Bom dia, boa tarde, chegando, chegando para beira do rio, lá onde vocês estão vendo aquela areia branca lá, lá nós vamos pescar, ó, por cima em linha reta, parece que está tão pertinho, mas nós temos que fazer muitas curvas por aqui beirando essa mata, para nós chegar lá, acompanhando aí. Acabamos de chegar na mata, agora, vamos dar mais um jeito aqui dentro, quando nós chegar até no rio. Olha, olha, cigarro, passarinho voando para todo lado, hein? Aqui é um barranco, gente, olha lá, está vendo lá embaixo? Água lá, ó, tem uma lagoa embaixo aí, um barranco de uns oito metros de altura, olha lá, você passa bem por cima, tá, Xabatão? Não passa beirando. No barranco, não. Aqui tem muito espaço para andar, ó. É, hein? Vai gritando para espantar a onça. Você falou que viu uma ali atrás daquela hora, né? É. Ah, duida. Ahou, roubo, 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 roubo. Quero, quero человека espantar, ó gente, dá uma olhada.. Olha a altura desse barranco aqui gente. e cercado de árvore em horta, olha, cabuloso, hein, olha, dá até medo de olhar para baixo, olha lá, e a natureza protegeu, olha, para não desbarrancar, porque é pela altura aqui, pegar a mão pouca ali, olha, tem uma lata aí, olha, de óleo de antigamente, olha, parece que é de lata de óleo, deixa nos comentários aí, deve ser, olha, olha, aí o furinho aqui, olha, conheci por causa do furinho, antigamente nós fazíamos esse furinho ali para o óleo sair, olha, alguém lembra aí, olha lá, cadê o outro, tem outro aí, aí, olha, essa aqui ainda tem um pouquinho de tinta, olha, dá para saber, que é lata de óleo mesmo, olha, será que antigamente morava gente aqui, olha, e vamos ver se tem alguma letra, aí, olha, tem um nome ainda aqui, olha, cevala, um produto cevala, aí, olha, será que tinha casa aqui antigamente, deve que tinha, né, o que que você acha? é, tinha, aí, tem, cabulou, já, dentro de uma mata aqui, uma barranca, e acho que, vamos ver se não chega até no rio, que está longe ainda, é, e lata de óleo, para conhecer que a lata de óleo é só quem passou por esse tempo aí, é muitos anos atrás, que eles vendiam óleo na lata, deixa nos comentários, hein, aí, olha, o barranco, aqui é mais baixo, deve ter peixe nessa água embaixo, que a água está toda tremendo, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem for assistir a noite, vamos agradecer a Deus aí, gente, por a vida, por a saúde, por nos proteger, livrar de todo o mal e todo o perigo, que Deus acampa os anjos ao nosso redor, cuidando de cada um de nós, e que Deus esteja presente na vida de cada um de vocês, muito obrigado aí a todos, estão do outro lado da tela aí, curtindo, né, Xabertel? É. Se inscrevendo, compartilhando, e, e sejam todos bem-vindos, mais um vídeo, mais uma pescaria caipira, pesca de barranco, estamos aqui dentro da mata ainda, ainda, estão quase chegando no rio, estão dentro de uma vala aqui, se inscreve, e aí, aqui, vamos dar uma se inscrever, e aí, o joinha do sininho, e Deus no comando, né, Xabertel? É. E Deus no comando, bora lá, acabar de chegar no rio Guiraí. E aí, gente, saímos agora da mata, olha o matagal aí, tá vendo? É grande a mata, pega luz no fundo, vem rodeando, rodeando, e chega aqui, e estava fazendo um barulho lá atrás, lá de panela, lá, né, Xabertel? É. O trem parece que é meio assombrado, você escutou também? Gente, gente. O trem parece que é meio assombrado, vamos dar uns gritos para espantar a assombração também, Xabertel. Aô, aô, assombração! é doido. É doido. Ó, um barulho quebrando, batendo, batendo lata aí, para dentro aí, é doido. Vamos estar voltando, gente. e vamos cruzar lá por cima para pescar na parte de baixo, lá na sombra, né, Xabertel? É. que aqui, tem muito, tem pescar no sol, ali, o sol está quente, são uns 40 graus, não tem quem aguenta. Aí, gente, estamos indo aí, já tem mais de uma hora nós andando, até nós chegarmos num ponto top, que nós vimos lá de longe. e pescar no solão quente, é complicado. Ó, outro barranco aqui, olha lá, o rio está lá embaixo. Pescar no solão quente, não, achar uma sombra boa, né, Xabertel? É. Ainda mais eu, que tenho problema de labiritite, estresse, ansiedade, já deu começo de depressão, não consigo ficar muito, muito tempo no sol quente. Aí, vamos rodear por cima aqui, porque aqui não dá pra descer, pra pescar. Acompanhando aí, gente, ó, ponto top de linha aqui, ó, tá vendo? Ó, vamos ver o que que sai aqui pra nós, Xabertel vai estar pescando com a varinha aqui de bambu, e eu vou estar lançando o murinete aqui pra baixo, vamos ver o que que sai aqui pra nós, que a isca que estão usando é minhoca, lambari, bora que bora aí, vamos ver o que que sai na ponta da linha pra nós aí. Já puxou, Xabertel? Olha, 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 o que que era? Um barri. Ah, achei que era um piau, parecia um. Olha lá, olha gente, como é que tá cheio de peixe. Ó, aí gente, ó, o Xabertel, o Xabertel já puxou uma bruta, joga ela aqui Xabertel pra ele me filmar de perto. Aí gente, o tamanho da bruta que o Xabertel pegou, ó. Quedo. Uhul. Uhul. Aí, quantos quilos? É, dois quilos. Joana, vou pegar mais. Uhul. Ó, Xabertel. Ó. Aí. a minha primeira bruta do dia, piranha Xabertel. É. A bruta aqui, vai pro óleo, né Xabertel. É. Quanto quilo? Um quilo. Acompanha aí. Então a bruta aqui, vou ver se eu pego ela, não sei o que que é. Opa! Escapou. Vai de novo. O zóio tá muito pequeno, se for traída. Olha! Mais gente, que peixe veraco. Ó, carrega, hein? e escapa. Piranha. Piranha. Gente, acabei de falar pra vocês que era piranha que tava roubando a isca, Aí, ó. Isso aqui, tira uma isca que você não vem se colocar no zol. Quando ela não corta a linha, né? Quanto quilo, Xabertel? Um quilo. É isso aí, gente. Vamos que vamos aí. Vamos ver o que que sai mais pra nós na ponta da linha aí. Olha lá, o peixe pulando lá dentro, ó. Já saiu piranha. Ô, Xabertel. Aí, eu tinha escapado umas partes de mim, esse peixe, gente. Eu já tinha até desistido. Que educa. Eu falei, ó, Xabertel, pega essa varinha aí e se vira. Ó, pegou ele aqui, ó. Se vira aí com esse peixe. É mesmo, tem um outro peixe que bocou ele aí, ó. É mesmo. Pegou até no meio dele. Deve ser pintado, pintado, né? Que fosse dourado e cortado. Acompanha aí. Quantos quilos? Dois quilos. Isso aqui é o piar. Ó. O passarinho tá cantando aí. Aqui, ó. Deve que ele é dono dessa casa aqui, ó. Tá vendo? É a casa de um passarinho, ó. Vamos ver o que que sai mais pra nozinho, né, Xabertel? É. Já saiu. Tá puxando bem. Ó. Pulou um atraído aqui. Vamos ver se ela vem na minhota. Você viu, né? Sim. E aí E aí E aí E aí E aí Não dá para. Não dá para. Olha! É um monstro. É um monstro. É um monstro. É um monstro. Olha lá, para saber que tem ele. Oho! Ele está bem! Não tem jeito. Oho! olha o tamanho da bruta tá vendo gente como é que enrola tudo olha o tamanho bruta bruta quanto quilo um quilo pegar mais acompanha aí carregada na linha aqui de novo parou acompanha e olha a gente que lápis é até o tiro a traíra onda pega ela de novo é isso aí gente achamos um varão aqui hoje nós não trouxe o vario traíra ó e tava enterrado aqui no meio da grama tem outra ali de madeira eu coloquei o anzol nela e a boia vamos ver se pega umas traíra bruta aqui né chapetel eu tenho um aí que deu um baile no chapetel aí já escapou três vezes ele trouxe até no barranco e caiu já já pega ela o coelho pega ou eu pego né um dos dois vamos lá ver quem pega ela primeiro ó carregando a boia ó e vai boinha vai boinha afunda boinha e afundar a boia aí gente aí é só chamar na capa e aí e pelo jeito é peixe pequeno não é traíra não a piranha tá comendo tudo e aí e aí e aí Gasper, Leon Groto na pperna linha hein quantos crimes Having 2 kg é isso aí gente acompanhando nós estamos em outro ponto aqui olha que bonito o rio divide cruza por lá e se encontra lá embaixo top de linha vamos ver o que sai aqui para nós lugar top olha será que vem está mamando na isca desde que a pouco essa vara sair lavar a areia está mamando na isca esperando correr está vendo eu não estou mexendo esperando ele engolir aí eu vou chamar ele na isca olha pesa rapaz vou soltar um pouquinho de linha para ele que ele está mamando olha voltou está vendo estou ai oi olha o canto dela aqui na lagoa aqui na beirada na beirada da mata olha tem um peixe batendo aqui vamos ver se ele vem na o lambari está vendo está pesado está subindo ou não espera aí que eu vou ajudar você o bruto que bruto que é será em xabatel é está de rosto velho está vindo encosta aí encosta aí olha olha só xabatel olha olha que bonito xabatel olha tamanho do bruto como é que é o nome desse peixe batel mandi palmito mandi palmito mandi polaco mandi prata aí olha aqui olha bonito dá para ver bem isso tá opa opa calma já vai para a vida rapaz dá descansando ó vamos embora pegar mais põe aí gente mais um bruto ó vai lá vai vamos embora vamos pegar mais ó mais um mais um mandi banana mandi prata mandi palmito quanto quilo é petel olha que bonito hein xabatel a cor dele é top gente olha calma aí tira ele aqui para nós xabatel já libera ele se é bom de mexer com ele gente que ele não tem esporão não tem ferrão né xabatel é o tamanho do budo bonito uuuh soltar soltar o budelo tá apressadinho né quando chega na água para né xabatel e aí xabatel um mandi Esse é o Mandir Chorão, né, Xabrinha? Esse aqui é o prata. O mesmo que tá saindo, ó. Bonito, hein? Ai, soltais, hein? Cuidado com esse aí, tá, Xabrinha? Tá. Esse aí tem um ferrão, gente, você não tem ideia de quanto dói a ferrada desse bicho. Já me ferrou muitas vezes, ó. Aí, ó. Vamos ver qual que corre mais. O chapeteu vazou já. Foi só o palmito, foi também. Acompanhe aí, gente, vamos pegar mais. É isso aí, gente. Vamos agradecer a Deus, hein, por a pesca, por nos proteger, livrar de todo o mal e todo o perigo. Graças a Deus foi boa a pescaria, né, Chapetão? É. Saiu bastante espécie de peixe aí. Piau, piranha, traída. Lambari, nós quase nem filmamos, mas você pegou bastante lambari também, né, Chapetão? Sim. Nós usamos pra isso. E se inscreve, compartilha, ajuda a nós aí. Agradecemos aí, todos os seguidores do nosso canal, quem for chegando agora. Já pedimos a ajuda de vocês, que garante a inscrição aí, no nosso canal. Fique-se todo com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo. Se inscreve, compartilha, que nem se inscreve, não se inscreve, Deus é like, assista o vídeo, começa assim. Valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.